E aí galera, beleza? Como que cês tão, seu louco da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, porém galera, eu tô um pouco assim, nervoso. Galera, o negócio é o seguinte, cês viram aí que eu acabei encontrando uma ex-namorada minha de anos atrás. Ela morou aqui em Londrina, a gente teve um namoro curto no passado e por conta aí de questões dela ter passado em uma faculdade, a gente acabou aí se distanciando, se afastando. Hoje eu vou fazer uma coisa assim que tá me dando um gelo na barriga, assim, muito grande. Que no caso, mano, vai ser pedir pra voltar com a minha ex. Isso mesmo, rapaziada. Hoje eu vou pegar e vou pedir ela e namoro a Jéssica, a mina que namorou comigo na época do cursinho, anos atrás, tá ligado? Anos atrás. E eu confesso pra vocês, eu tô bem nervoso com isso, mano. Tipo, eu tô pensando aqui e falo, caramba, mano, eu vou fazer isso mesmo? E rapaziada, eu pensei aqui comigo, eu falei, eu vou fazer isso aí. Tipo, eu curto tá namorando, eu curto tá com alguém ali, sabe? Então, por isso, eu acabei pensando, falei, mano, eu se dou bem com ela, eu gosto da presença dela. Ela aparenta curtir a minha presença também. Então, eu fiz a seguinte coisa. Como eu sei que ela tá aqui na minha cidade, ela tá na casa da tal amiga dela lá, Fernanda. Eu peguei e mandei uma mensagem pra ela, chamando ela pra sair jantar comigo. E tipo, ela aceitou, tá ligado? Ela aceitou sair pra jantar comigo, né? Nossa, essa é a parte legal já do vídeo, né? Pelo menos ela já aceitou sair pra gente jantar. Então, eu vou aproveitar esse momento em que a gente vai sair pra jantar. Eu vou lá buscar ela agora. E durante o jantar, ou logo em seguida, eu vou pensar ainda o melhor momento pra mim. O melhor momento, assim, que vai dar menos vergonha. E vou fazer esse pedido pra ela. Vou pedir pra ela namorar comigo. Eu não sei qual que vai ser a resposta dela. Por isso, eu falo pra vocês que eu tô um pouco nervoso. Eu sei que, assim, tomara que dê certo, mano. Tomara que dê certo. Afinal, fazer um pedido de namoro e levar um não é uma coisa, assim, que, né, deve ser complicado, viu, mano? Eu acho que, tipo, não sei nem se eu tenho coragem de postar esse vídeo aqui, caso não dê certo. Eu sei que, assim, vamos lá buscar ela, né? Já tô torcendo aqui, já tô tentando decorar as palavras na minha cabeça pra na hora eu não ficar nervoso e falar uma coisa sem nada a ver. Bom, as coisas andam dando certo. Tamo aqui, ó, no nosso quarto novo. Tô filmando aqui no meu celular, que tá rolando um rifinha. Link na descrição desse vídeo. E na descrição desse vídeo aqui também tem um link pra você poder ganhar a moto nova que eu vou comprar aqui pro canal. Por apenas 10 reais. Lembrando que você pode garantir quantos números você quiser. Quanto mais números você tiver, mais chances você vai ter aí de ganhar a moto nova. Ou se você quiser preferir participar apenas no do iPhone, o link tá aí na descrição também. Beleza, galera? Bom, vamos fazer o seguinte, mano? Seja o que Deus quiser. Vamos sair daqui de casa. Vamos encontrar com a Jéssica. Vamos levar ela pra jantar. E no meio disso tudo, a gente faz esse pedido aí. Olha quem tá esperando a gente pra sair. Ah, papai. Mano, ainda tô deslumbrado nesse carro, viu, rapaziada? É sério. Cê tá doido, filho, ó. Parchou na Panameira. Braba. Braba demais. O que eu mais gosto desse carro é as luzes. Olha essa traseira, mano. Fala aí, rapaziada. O que vocês acham, mano? Cês acham bonito, mano? Eu acho muito bonito essa lanterna aqui, véi. Olha essa lanterna, rapaziada. Cê é louco, mano. É chave demais, tio. Ó, vamos fazer o seguinte. Já vamos entrando aqui. Moleque do céu, olha esse painel. Parece uma espaçonave, tio. Você tá louco, mano. Fechando a porta. Vamos na partida. Ó, ligou no elétrico. Não dá nem pra ouvir, mano. Vamos colocar, ó. Tá louco. Vamos colocar tudo no esportivão mesmo. Vamos acelerar, buscar a morena. Ai, ai, eu tô com medo, rapaziada. Será que vai dar certo esse pedido de namoro meu, mano? Se não der certo, eu não vou postar o vídeo, mano. Se não der certo, eu não vou postar o vídeo. Porque se não, véi, vão me zoar. Vão me achar na rua e vão falar, e aí, Mike? Mas, mano, eu tenho fé que vai dar certo. Vocês viram aí o vídeo que eu fiz testando o ciúme dela. Ela ficou com ciúme, né? Então, já é um bom começo. Já é um sinal. Eu sei que, assim, tá fé, né, mano? Tomara aí que dê certo, tá ligado? Aí, ó. Pô, o Sete quer sair da casa. Quer sair de casa. Bom, bora lá, então, mano. Bora lá. Vamos fazer esse pedido agora. Vamos levá-la pra jantar primeiro. Vamos comer ali alguma coisinha. Vou tentar levar ela num lugar legal. E seja o que Deus quiser, mano. Partiu. Gente, ó. Quem eu consegui tirar, rapitar aqui da amiga. Ela. E aí? Beleza? Tudo bem? Ó, aceitou meu pedido aqui de jantar. Jantar comigo. Faz tempo que nós não comemos junto alguma coisa, né? Faz tempão. Faz... E as meninas não quis nem acompanhar, né? Não, elas falaram que era pra mim sozinha hoje. Eu vou te levar num restaurante que eu gosto de comer. E aí, eu vou querer saber sua opinião depois, né? Tipo, o que você acha da comida que eu vou escolher ali. Pra gente, de repente, você também pode me ajudar, né? Na sugestão. Mas, tipo assim, é um macarrão. É macarrão. Ah, eu adoro massa. É? Com certeza eu vou gostar. Você acha que eu não sei? Com certeza. Isso eu já sei. Por isso que... Então, tipo... Meu, é um restaurante ali que eu acho que você vai gostar. O dia que eu fui, eu gostei. Então, vamos ver o que a Jéssica vai achar, gente. Eu acho que eu vou aprovar. Vamos lá comer, porque... Nossa, eu tô com fome, hein, Jéssica? Eu também, eu não comi nada antes de vir. Então, vamos. Então, essa é a hora de tirar a barriga da miséria, hein? Vamos lá. Ai, ai, ai. Bom, rapaziada, ó. Já é logo ali pra frente. Um pouquinho ali pra frente. Então, vamos indo lá. Mano, preciso muito comer, véi. Vocês não têm noção. Vamos que vamos. Olha ela tomando suco ali, ó. Tem a entradinha aqui já. Nossa, tá com a carboa e cintrão. Tá gostoso. Bom, né? Vem o suco aqui, rapaziada. E agora vai esperar chegar o prato principal, né? E dá até pra frente filmar aqui, mano. Tem bastante gente. A cor de café fica meio assim, sabe? Sei que assim... Vamos comer, né, Jéssica? Depois... Vamos comer, que vai ter um bom. Para que chegar, eu gravo mais um pouquinho aqui pra galera. E vamos suplementar aqui a entradinha. E vamos que vamos. Ó, rapaziada, última vez que eu gravo, hein? Oi. Será que tá bom esse prato? Tá bonito. Hã? Tá bonito. Mara, hein? Tá bom. Vamos comer aqui agora. E o que é isso aqui? O que será que é aquilo ali? Isso aqui? Não sei. Não ganhou. Estou acostumado com essas coisas. Não sei o que é. Não sei. O que é o pulpetone. Ele é recheado, tá vendo? Mas dá pra ver. Ó. Nossa. Meu Deus, meus culosteiros. Tá bonito. Não vai dar o primeiro ordem de dia, meu irmão. O que você acha? Hã? A primeira mulher fada aí do momento, o que você acha? Muito bom. Agora é minha vez aqui, né? Só que vou acabar com tudo aqui agora. Galera, mano, a gente comeu, hein? E o Rango tava muito bom, velho. Você é louco. Tipo, eu tô até meio mole aqui, pra ser sincero com vocês. O que você achou? Ah, a comida tava muito boa. Você já tinha comido naquele restaurante antes? Não, naquele não. Muito bom, né? Muito bom. Era pulpetone com espaguete. Nossa, era muito bom. Nossa, mas eu vou falar pra você, me dá vontade de deitar e dormir depois disso. Dá uma preguiça, né? Nossa, me deu uma moleza. Deu uma preguiça. Você é doido, meu. Como que pode? Mas tava muito bom. Tava bom. Tava demais. Tava uma delícia. Eu comeria aquilo ali, velho, todo dia, se deixasse, viu, rapaziada? É que a gente tem que manter a nossa dietinha, né? Tem que manter ali, né? A regra ali de não comer as coisas gordurosas, pá. Mas foi bom sair, tipo, pra comer junto contigo, assim, sabe? Eu gostei. Gostou? Foi bom. Tava com saudade de conversar. Bater um papo? Aham. Mais tranquilo, né? Vou deixar o celular de lado aqui, um pouco. Vou deixar o celular aqui, um canto aqui, sabe? Porque assim... Deixa eu puxar isso aqui. Aí, aí. Eu tava pensando assim, sabe? Tipo, a gente teve uma época legal junto, né? Aquela época do cursinho, assim, sabe? Que a gente ficou aqueles meses junto e tal. E, meu, eu curtia demais, assim, tipo, Tá junto com você naquela época, sabe? E vendo você, assim, na minha frente, aqui, agora e tal. Sabe? Eu não sei nem como que eu falo isso, meu Deus. Não falo. Não sei como que eu falo. E lá, lá. Sempre tive saudade de você. Sempre fiquei com saudade de você, sabia? Sim. E ela aparecer lá com você. Foi uma surpresa, assim. Você gostou? Que eu gostei muito. Fiquei muito feliz dela ter levado você lá. E em casa, assim, do nada. Ai, que bom. E, meu, eu acho que... Que, assim... Queria... Né? Saber o que que... O que que você falaria, assim? Porque... Eu quero namorar contigo de novo. Quero voltar a namorar com você. Ter você por perto. Você como minha namorada. Meu Deus! Sério? É sério. Por isso que, tipo, eu chamei você pra gente jantar. É, você me surpreendeu, né? Era uma coisa que eu não esperava. O quê? Jantar? A janta. Eu te encontrar nessa vinda minha pra cá. E... E agora, né? Você falar isso. Então, acho que, assim... Como a gente já se dava super bem, sabe? Eu acho que, né? Seria uma etapa nova na vida, assim, muito legal. Uma etapa muito boa, assim. Bom... Mas... É um pedido de namoro pra você, né? Um pedido de volta, já que agora, tipo... Que nem você não tá mais morando super longe, né? É, um pouquinho. Você mora longe agora. Mas você tava morando em outro estado antes, né? É. Tipo, Santa Catarina. Então, tipo... É mais perto, mas... Ai, como que eu te falo isso? Então, eu adoro você. Você sabe. Eu tava com saudade. E... Quando elas me chamaram pra ir lá, nossa, eu adorei a ideia. Mas... É... A gente tem... Nossa vida é diferente agora. Mudou um pouquinho. E você tem a tua rotina. Eu tenho a minha. Querendo ou não... É um pouquinho longe da minha cidade atua. É... E, meu, você me trolou com a peituda lá. Oh, eu não esperava isso. Mas foi uma brincadeira, foi uma brincadeira. Ah, mas a menina é uma gata lá. Mas... Mas ela... Mas mais do que você. Ela não é, sabe? Ah. É, então... Meu anjo. Por enquanto, vamos ficar na amizade. Sério, minha? Sério. Vamos ficar na amizade. Não sei. Talvez eu volte pra cá daqui um tempo. Mas por enquanto, vamos ficar na amizade, tá? Sério mesmo? É. Poxa. Não fica chateado comigo. Você sabe que eu te adoro. Mas vamos ficar na amizade. Bom, pode ser, né? Não sei o que. Não, desculpa. Ai. Mas é que você tem a tua rotina. Eu tô sem sorte no amor, velho. Tô sem sorte no amor. E você me pega de surpresa. É uma coisa que eu não esperava. Vim pra Londrina e receber um pedido de namoro. Tipo, eu também não esperava te pedir, sabe? Não é que sei lá. Tipo, cliente encontrei aí e tal, né? É, eu tava com saudade. Mas é uma coisa muito séria pra você decidir assim. Então vamos esperar um pouco. Sério? Não aceita assim? Não. De cara assim, vamos ficar na amizade, meu anjo. Bom, então tá, né? Nossa, sim. Ah, mas eu adorei ter... Ah, eu vou chocar. Não chore. Não chore. Eu vou chocar. Não chore. Puxa. Friendzone. Uhum. Claro, eu tava com saudade. Mas era uma coisa que... Pra você ter um namoro... Então você acha que a gente já namorou uma vez, né? Mas... Então tá, né? Não fica chateado? Não. Mas é isso. Vamos esperar um pouco. Pois, né? E você tá indo embora amanhã, né? É, amanhã eu já vou embora. Olha, não tenho nem data pra voltar. E aí, como que eu faço? Tem que aceitar, né? Vou ter que aceitar essa friendzone. Que eu tô colocando aqui na friendzone. Tava gravando lá o vídeo. Não sei nem se eu agora não... Acho que nem dá pra postar mais o vídeo. Ah, relaxa. Um minuto de silêncio aqui, né? Agora a coisa ficou tensa. Não. Não. Mas a miséria continua lá. Quando eu voltar pra cá, a gente sai. A gente... Continua conversando. É isso, né? É, de boa. Eu tava gravando aqui. O que? Tava gravando aqui. Paralheira, mas que... Tava gravando aqui.